E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Galera seguinte, estamos aqui de volta com Assassin's Creed Odyssey, aí da onde a gente parou E é o seguinte, eu vou puxar aqui o mapa, galera Eu notei que aqui à esquerda a gente tem um local não descoberto de interrogação dourada Então eu quero explorar isso aí, beleza? O bicho veio pra cima da gente, mas aí ele fugiu da gente, ok Vamos chamar, já chamamos aqui o Pocotôncio E o que eu ia dizer, galera, se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda muito o meu trabalho Temos um alvo aqui próximo É um corpo bem grande É a missão de caçada ao javali Ele é nível 13 e a gente é nível 11 Aquele javali em teoria é mega forte, eu nem a pau que vou enfrentá-lo Ainda não vou Mas então, eu tô meio em estado de choque ainda com o andamento do vídeo anterior, mano Foi bizarro, cara O alvo que tava mó difícil detectar onde tava, na real a gente achou sem querer Isso foi muito louco Vamos seguir aqui Será que é isso que tava marcado em dourado no mapa? O animal lendário? Meu querido Um abraço pra você Eu não quero enfrentá-lo Eu não quero enfrentá-lo Mano, o que a gente vai fazer então? Deixa eu puxar a menu de missões Temos uma missão de nível 11 aqui A oráculo revelou o local da reunião secreta do misterioso culto do cosmo E Cassandra poderia finalmente descobrir os segredos de sua causa Havia chegado a hora de se infiltrar Beleza 1200 metros daqui A próxima missão Então eu vou Cavalgando Gostosamente até lá, mano Aí a gente aproveita e Talvez descobre uns mistérios da natureza Por exemplo Pra cá tem uma interrogação na bússola Que parece ser um povoado Mano, eu não quero confusão com animais, hein É um forte, mano Então adicionamos um forte ao mapa Vamos Você consegue subir aqui, ô É, o caminho aqui não tá Muito convencional Mas a gente se vira como pode A missão Tá, vamos fazer o seguinte Seguir estrada A missão não tá tão longe assim E pela estrada vai rapidinho E a vista está magnífica, hein Que é isso, mano Lindo demais Bom, a gente pode concluir Em relação às interrogações Douradas Que elas vão Indicar criaturas poderosas Acho que é isso, né Porque teve um vídeo No qual eu fui na interrogação dourada E a gente encontrou aquele Local bizarro, misterioso, né Com a estrutura Que parecia ser do futuro E os tremores de terra Que eu até falei Que o controle vibrou Tão forte quanto nunca, né E a gente tá mó lerdo Porque é subida E aí E aí, beleza, mano E aí eu fui numa interrogação Encontrei um javali poderoso, cara Eu chego à conclusão De que interrogações douradas São interessantes São bichos fortes A gente já tinha passado por aqui Se bem me lembro, hein Eu acho que a gente tinha passado por aqui já Estamos quase chegando Para falar com o Heródoto Será que eu desbloqueei a missão secundária Que tá aqui perto Ainda não No subir o Pocotôncio é onipresente Daqui a pouco ele aparece de novo Em outro lugar Essa é a Câmara Secreta Eles não sabem como ser discretos, não é? Então, é aqui Uma Câmara Secreta dos cultistas Aqui, esse tempo todo Vou entrar Guarda as roupas pra mim? É melhor não levar suas armas também Não acho que eles veriam isso com bons olhos Eu fico apreensivo Mas acho que vai dar certo Apavorante Ótimo Encontre-me depois que descobrir a verdade lá dentro Mantenha a calma Tente não fazer nada impulsivo Eu? Impulsiva? Os caras que atacaram a gente Depois que a gente Foi na casa do O Eupenor Tavam vestidos assim, né? Não quando a gente assassinou ele Quando a gente foi pra casa dele E falava que a gente ia matado o lobo Acho que eles estavam com máscaras assim Quem pensou que essas roupas ridículas Eram uma boa ideia? Eu achei que ia dar numa casa Não numa estrutura assim Está atrasado? Muito atrasado Que bom que Deimos ainda não chegou Desculpa É minha... Primeira vez Um novato? Bem-vindo, bem-vindo Vejo que há muita gente aqui Todos têm um só objetivo Ótimo Estamos aqui para avaliar os avanços do culto Desde a última reunião Não nos encontrávamos fazia algum tempo De onde todos eles vieram? Da terra e do além-mar Nós nos reunimos como uma comunidade Aqui não há guerra Não há latos Você mencionou uma pessoa Demoz Quem é? Você aprenderá seu nome muito em breve É o nosso líder Sem dúvida é isso que ele acha Mas não Ele é a nossa arma Ele é difícil Mas seu trabalho é importante para nós Não invejo sua posição nem um pouco Irei conversar com os outros Obrigada Sim, sim Antes que Deimos chegue Vá saber se conseguirá falar algo depois É, a galera não notou Tipo, pô Novato Um monte de pergunta Eu ia achar esquisito, meu Essa estrutura aqui do meio Que me chamou muito a atenção Muito da hora Você não está ouvindo? Ainda não me convenci Você Precisamos de outra opinião aqui Por que desviar recursos À procura de uma mulher Que não conseguimos encontrar? Se nos focarmos, Atenas será nossa Ameaças imediatas devem ser destruídas Péricles deve ser destruído Não sem a mãe Nós não temos a força de que precisamos sem a mãe Que Demoz não te escute Devíamos estar procurando pelo pai Nós sabemos quem é a mãe Procurar pelo pai seria um desperdício de recursos O que você acha? Devemos caçar a mãe ou o pai do campeão? Eu vou falar o pai Porque não sabem quem é o pai, né? No caso é o nosso pai O pai O que foi que eu disse? Estão errados Agora, se me dão licença Estou utilizando muito bem Você está errada Eu estou tentando manipular O planejamento deles, tá? Por enquanto é só sangue Mas vá saber Demoz pode pedir nossas mãos na próxima Vamos, vamos Faça sua oferenda Nós só precisamos nos concentrar no que a linhagem fará por nós Que linhagem? A mãe, o pai, a irmã Sabe, os familiares dele Precisamos deles De todos eles Para usá-los Não é algo que Demoz deva saber, é claro Você sabe quão volátil ele é Poderia acabar conosco facilmente Guardaria essa informação para mim Excelente Ele também não pode saber que em breve capturaremos sua mãe O que se faria com ela? Eu baixaria a voz se fosse você Saiba apenas que ela será de grande utilidade A menos que seja incontrolável Sabe onde ela está? Não Mas logo mais nós saberemos Isso eu garanto Ela é o próximo alvo do culto A galera aqui passa informação facinho, né, mano? Que bom Me fale sobre Demoz Ele nos mostrou o que precisamos saber Ele é uma máquina Uma arma do culto Alguém tão instável Não pode ser confiado com tais Informações pessoais Eu preciso ir A nossa grande ambição A ambição Mano, muito estranho, cara Bom, mais nada por aqui A gente entrou por lá A gente veio de lá O que que a gente tem pra cá? Bom, tem algo que dá pra investigar aqui Cartas do culto endereçadas a eles Deuses Eles têm operações em todos os cantos da Grécia Nós estamos mais ameaçados do que eu pensava Carta dos cultistas Carta dos cultistas É, mas não dá pra ver, não Ok Eu vou tentar seguir em frente aqui Pra ver se no canto oposto De onde a gente tava Tem algo Capaz de ter Se recomponha logo, malaca Você é o maldito porco Antes do abate Eu vou fazer Eu juro Eu vou matar ele Me deixe ir Gosta de assistir, é, seu esquisito Você não vai só assistir Você vai ensinar uma lição A esse bostinho insolente Ele fez por merecer? Isso pouco importa, não é? Eu é que mando Ninguém deve questionar Eu não fui capaz Mas eu não estou assustado Não mais Se não consegue matar a porcaria de um artista O que vai fazer quando eu te mandar matar um arconte? Vou matar Juro Vou matar o Fidias Eu... Vamos Mostra a ele o que acontece com o Govardes Eles são queimados Passem pra cá Não 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 Mas Não Eu irei a Atenas Ficarei vigiando o tempo Eu matarei ele Ótimo E não desperdice meu tempo de novo É estranho Eu sinto algo Em relação a pirâmide Está coberta de fragmentos Como o de Alpenor Coloque o fragmento No artefato Vamos lá Tive que ter sangue frio Pra agir de uma forma Que não fosse suspeita O que vai rolar Será? Ah, você tinha a última peça Agora está pronta Sempre que a vejo Ela me chama e canta Sobre poder Você escuta seu chamado Assim como eu? Escuto O que está fazendo? Você perdeu a cabeça? Não Meu grande guerreiro Ainda nem chegou Recomponha-se Segure essa língua Idiota Demonstre respeito A linhagem Acho que eu não Soube me controlar Olá 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 Eu pino Foi morto Um de vocês É um traidor O artefato Mostrará Quem é Quem será que sou? Todos vocês Serão testados E você Primeiro Vá Você Você Vá Mano Que bizarro Cara Que que é esse tal Desse artefato Mano Você É a gente Não é Agora é a gente Eu acho Hein Não Ah 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 É o irmão É o irmão dela E nem foi aquela pessoa, mano Caraca Na hora que eu vi a aparência dele, eu falei Pensei comigo que lembrava o Alexius Mas tipo, nem achei que fosse E não falei nada, na real é sim Que loucura, mano Teu irmão não morreu, não Ah, você está viva Eles me conhecem Minha família Vão matar minha mãe Entendo É pior do que eu pensava Não terminei Eles têm uma arma De que tipo Um soldado Mais forte e feroz do que qualquer outro que eu já vi Heródoto É o meu irmão Temos que ir para Atenas Atenas Precisamos achar minha mãe Minhas roupas Lança É claro Minha lança Mano, que... Nossa, eu não esperava por essa não, hein Que bizarro, cara O culto do Cosmo Chama meu irmão De Demos Ele usou um artefato Para ver minhas memórias Cassandra O homem que sirvo Precisamos contar a ele O que houve antes que seja tarde Já ouviu o nome Péricles antes? O culto quer matar o Péricles, né? Péricles é o rei do povo livre Da grande Atenas Rei? Atenas não possui um rei Péricles está a serviço do povo Não o contrário A serviço do povo? Tem razão Ele não é mesmo um rei Poupe sua descrença Ele está tentando acabar com esta guerra Todos estamos Se há forças conspirando contra ele É preciso avisá-lo Temos que ir Atenas Eles estão caçando minha família Minha mãe Preciso achá-la Você porta a lança de Leônidas Haja como tal Se Péricles não colocar um fim nesta guerra Todos nós vamos morrer Incluindo a sua mãe Foda-se a guerra Os cultistas estão dizimando minha família Você tem um dever ao mundo grego Nós dois temos Péricles deve ser alertado Ela é minha mãe O que quer que eu faça? Se existe um lugar onde podemos conseguir informações sobre a sua mãe É em Atenas Como? Péricles é rodeado pelas mentes mais brilhantes de Atenas Ou seja, de toda parte Em Atenas você pode honrar seu dever à sua família Mas antes de irmos Preciso que você me encontre no Leão de Leônidas em Termópilas Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber Algo que talvez nos ajude a derrotar esse culto e salvar a sua mãe Você provou ser de confiança Mas sejamos rápidos com isso, Heródoto Primeiro Termópilas E então vamos para Atenas Eu vou fazer com que todos esses cultistas morram pelas minhas mãos Culto do Cosmo O culto do Cosmo é uma organização secreta de poderosas pessoas De novo O culto do Cosmo é uma organização secreta de pessoas poderosas que conspiram para controlar o mundo Procure pistas espalhadas pela Grécia para expor a identidade de membros do culto E colocar um fim nele de uma vez por todas Aí a gente pode abrir o menu dos cultistas No menu cultistas Novas pistas podem ser usadas para expor cultistas em sua localização Rastreia-as e elimine o culto do Cosmo Fantasma do Cosmo A gente tem aqui, ó Cultista desconhecido Liga do Peloponeso Meu, tem um monte de gente, hein O Centauro tem uma mina em Elbeia Esse aqui a gente já derrotou Elpenor a gente derrotou Meu Deus, galera Mas é muita gente, hein Mareje Caraca, mano Que louco isso Que louco Gostei Será que a gente subiu de nível? Bom, veio muita experiência Mas não, a gente não subiu Múltiplas missões obtidas Mano, muito show de bola Galera, eu vou fazer o seguinte O vídeo ficou um pouquinho mais curto que os anteriores Mas eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham curtido Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo Eu agradeço, ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube Baixem o Bilômetro que é gratuito e ajuda vocês a economizar dinheiro Quem não for inscrito, inscreva-se Inscritos, ativem notificações de vídeos novos no canal Clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo Pessoal, vou ficando por aqui É isso aí Valeu, falou Tchau Tchau Tchau